Pra que dizer adeus Se você mora ao lado Se a gente vai se ver Mesmo tudo terminado Morar na mesma rua Tão perto é um pecado Não vou te esquecer Porque estou apaixonado Não diga adeus É cedo pra dizer bye bye Nosso amor não se perdeu Eu sei você e eu É paixão gruda e não sai Não diga adeus É cedo pra dizer bye bye Um grande amor vai terminar Vai doer eu vou chorar Amor pra que bye bye Pra que dizer adeus Se você mora ao lado Se a gente vai se ver Mesmo tudo terminado Morar na mesma rua Tão perto é um pecado Não vou te esquecer Não vou te esquecer Porque estou apaixonado Não diga adeus É cedo pra dizer bye bye Nosso amor não se perdeu Nosso amor não se perdeu Nosso amor não se perdeu Eu sei você e eu É paixão gruda e não sai Não diga adeus É cedo pra dizer bye 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 Um grande amor vai terminar Vai doer eu vou chorar Amor pra que bye bye Não diga adeus É cedo pra dizer bye bye Nosso amor não se perdeu Nosso amor não se perdeu Nosso amor não se perdeu É paixão gruda e não sai Não diga adeus É cedo pra dizer bye bye É cedo pra dizer bye bye Nosso amor não se perdeu Nosso amor não se perdeu Eu sei você e eu É paixão gruda e não sai Não diga adeus Não diga adeus É cedo pra dizer bye bye É cedo pra dizer bye bye É cedo pra dizer bye bye Nosso amor não se perdeu Eu sei você e eu Você fala que é de mim que você gosta Você jura até aposta Que sem mim não vai viver Você fala que eu não te levo a sério Fico fazendo mistério que não ligo Pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente E acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol Inverno ou verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro No meu coração É o cedo e o errado O bom ou o ruim É o medo e o pecado O medo e o fim É a felicidade Amor e saudade É a força e maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente E acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É a força que eu busco pra viver É a força que eu busco pra viver É a força que eu busco pra viver É grande o pecado, o começo e o fim É a felicidade, amor e saudade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim É chuva e sol, inverno ou verão Açúcar e sol, é óbvio e paixão É frio e calor, fluide e a dor Não tiro o cerneiro do meu coração É o século errado, o mal ruim É verde o pecado, o começo e o fim É felicidade, amor e saudade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim É a doce e maldade Que Deus fez pra mim Pelo menos nesta vez, vê se me entendi E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que sofreu Se eu devia Busca sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me veja Pelo menos nesta vez, vê se me entendi Me coloque de uma vez Me coloque de uma vez nesta cabeça Que sofreu que chorei Se eu devia Se algum pecado já paguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero viver com você O amor mais gostoso Quero trançar com você Os teus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me veja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me veja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me veja Seu amor feito água Escorrendo pela vida Escapando entre meus dedos Com o cheiro de partida Como a chuva ele molha E alaga o meu peito Feito rio em correntes Feito rio em correntes Navegando no seu leito Seu amor como fogo Feito tocha de balão Vai queimando tudo em volta Queima até meu coração Põe mais lenha na fogueira Põe mais lenha na fogueira Seu amor Seu amor me faz bem Põe mais lenha na fogueira 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 Seu amor me faz bem Põe mais lenha na fogueira Sou feliz assim, você manda em mim o meu coração Seu amor me faz bem, a puxa de vida Vá no seu olhar, vá no seu olhar, a nossa paixão Seu amor me faz bem, a puxa de vida Sou feliz assim, você manda em mim o meu coração Apeditei demais naquele amor, dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor, chuva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir, dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real, vi que era um sonho, amor de carnaval Andorinha que voou no meu quintal Acordei a tempo de me proteger, utopia que me leva pra você Ou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Contradições do coração, amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vão te procurar Esqueço às vezes a razão E escancar o coração Pra você ficar Já disse onde tá Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Apeditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão Chuva de paixão por seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho, amor de carnaval Andorinha que voou no meu quintal Acordei a tempo de me conhecer Utopia que me leva pra você Vou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Com tradições do coração Amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se eu não sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes a razão E escancar o coração Pra você dar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado No meio da conversa De um caso terminando Um fala o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo Eu diz amor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E hoje um do outro A vida é toda errada O homem não se encontra Com a roupa marronada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Que tanto dá beleza Cantar a luz de perna Se amor de sobremesa É tudo ouço A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora Da força da paixão Que fez o coração Dois corações E uma história E uma história E uma história Ficar tudo um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora A força da paixão Que fez o coração Dois corações E uma história E uma história A força da paixão Que fez o coração Dois corações E uma história Amém. Amém. Cansei de ter você pela metade O que eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui Vem falar de mim Preciso não fazer a minha vida Não quero ser mais nu na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Eu posso reverter esta partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Eu posso reverter essa partida 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 Amor selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar Caerá no ciro Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Sozinha que eu me sinto Tomador Da loucura do desejo Desse amor Terá no ciro Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama 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 Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Sozinha que eu me sinto Tomador Da loucura do desejo Desse amor Da loucura do desejo Desse amor Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Ser que o meu amor Está cada vez maior Ser que sem você Só tem tristeza Ao meu redor Que a tua ausência Me deixou Aqui de preto aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver O fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Tama amassada Sem você Sem essa de Canta pra lua Eu sou mais um Contém de rua Que estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Na tua vida Aquele livro Que eu não pude ver Eu toquei no jogo Do amor Eu paguei pra ver Eu paguei pra ver O fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Tama amassada Sem você Sem você Sem essa de Canta pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Canta pra lua Eu sou mais um Homem de lua Estou morrendo A culpa é sua É sua Eu sou mais um Não tem chamego É sua Não tem chamego Com a Ai que saudade desse teu olhar, não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar, sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar, sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem, deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar, sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar, sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar, sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar Se preciso for, vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem, deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Pra sermos felizes Pra sermos felizes Vou te procurar A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Estrelas brilhando em nós Toda linda só pra mim Toda linda só pra mim Dizendo que só pra mim Dizendo que só me vejo Parece um sonho Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz O amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Mais uma noite Mais uma noite Que fale manso Toda delicada Um anjo de pessoa Uma flor Uma flor Peitinho doce E quando E quando chega de noite Solta os bichos Solta a franga Escolta o desejo Juntado todo Quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal Ou a procura de uma namorada E me dê tudo E me dê tudo Com bastante amor E se você Encontro o desejo Só que a gente E me dê tudo E manta Me dê tudo E me dê tudo E me dê tudo Escolta o desejo Escolta o desejo, tá no couro, quebra a cama Gendendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Escolta o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou o animal E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Escolta o desejo, tá no couro, quebra a cama Gendendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual Se havia uma verdade Nas mentiras que eu contei É que ela foi, minha vida A mulher que eu mais amei Tenho tanto amor pra dar pra ela Mas ela não quer saber de mim Fico no meu quarto Só pensando Será que esse amor chegou ao fim Te procuro no telefone o dia inteiro E uma voz que me atende Perdi outra chance Perdi outra chance E provar o meu amor Não, desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vai, insista um pouco Fala pra ela Que estou ficando louco Que saudade dela Saudade dela Saudade dela Saudade dela Te procuro no telefone o dia inteiro E uma voz que me atende Perdi outra chance Perdi outra chance E provar o meu amor Não, desligue agora Não, desligue agora Fala pra ela Fala pra ela Que estou ficando louco De saudade dela Saudade dela De saudade dela Saudade dela, saudade, saudade Saudade dela Brita comigo, me chama de amigo E diz que não vai se casar E nem pensa nisso, não quer compromisso Que o lance dela é só namorar Mas morde o meu beijo, com tanto desejo Que eu chego a pensar que é paixão Ela transa comigo, mas foge do meu coração E vai embora, dizendo é hora De ir mais logo a gente se vê E quando a saudade trouxer a vontade Eu volto a ligar pra você E depois quando o dia se afasta E nem me abrança é a solidão Ela transa comigo, mas foge do meu coração Ela transa comigo, mas foge do meu coração O fim de semana, não sei se me engana Se foi dormir nos braços de alguém Eu sei que enquanto eu fico esperando Não faço mais amor, não faço mais amor Não faço mais amor com ninguém Ela transa comigo, mas foge do meu coração Ela transa comigo, mas foge do meu coração Ela transa comigo, mas foge do meu coração Sem procurar palavras pra dizer Eu sei que você tenta esconder Eu sei que você tenta esconder Eu prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça a imensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Faço da noite Criança da estrela Esperança abajura Tudo de plumas Teu peito que é como leito Pra te reforçar Busco flores do infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te plantar Quando te toco Arrepio Vejo o deliro Parece de novo voar Quando seus braços me abertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente das serras Se lavam as pedras Imóveis no chão Correndo matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Lá dentro de mim O meu A desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Passo da noite Criança da estrela Esperança abaixo do mar De pluma De pluma seu peito Que é como leito Pra te repousar Busco flores No infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Logo te toca Logo te toca Onde frio Meu beijo Deliro parece Que novo voar Logo seus braços Me aperta Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Tão entre matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Lá nesse peito Meu Vai deslocar A saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Tão entre matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Pra ver esse peito meu Pra deslocar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Apaga seu nome na areia Na noite passada você me deu tudo Que tinha direito Me perdoa de jeito cruel Sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido Num mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois formos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Restou só lembranças Da noite passada Na fronha ficaram as marcas Do batom que usava Desde pelo bilhete Que me revelava Desde que o meu querido Foi a última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Você deu as costas Para os sonhos meus Restou só lembranças Da noite passada Na fronha ficaram as marcas Do batom que usava Do espelho bilhete Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez Foi a última vez Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga, desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São musa no fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Marelo Odôia É Nagô É Xangô É justiça Navegou Me marcou Com uma espada de luz Fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar Não se assuste quando Xangô nascerá O céu de anil Quando a espada de luta pousa Na consciência Tudo ou nada Queira gringar Por nós Se uniu com as forças Ocultas do mundo Que quis ver E ninguém viu Diz ou regra Se fez espetáculo Ao andar Me assumiu Me deu forças Rasgou minha estrada De novo E partiu E partiu E partiu É Nagô É Nagô É Xangô É Xangô É Xangô Me assuste quando Xangô Me assuste quando Xangô rasgar O céu de anil Quando a espada de luta pousa A consciência Tudo ou nada Queira gringar Por nós Se uniu com as forças Ocultas do mundo Que quis ver E ninguém viu Vitor Regra se fez especificar qual raio E assumiu e deu forças, rasgou-me estrada de dúvida E partiu Quem quiser duvidar não se assusta quando o Xango rasgou O sol de anil quando a espada de luta pousa Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu Vitor Regra se fez especificar qual raio E assumiu e deu forças, rasgou-me estrada de dúvida Um olhar fascinante que não para de iluminar Feito lua brilhante que parece me acompanhar Uma luz tão acesa que transforma tudo ao redor Uma doce beleza que faz a minha vida melhor O hotel macia é o veludo da sedução Transpirando poesia no suor da nossa paixão Eu começo a sonhar que só existe você Dono dos meus desejos, não posso te esquecer Alito de champanhe que embriaga meu coração Faz com que te acompanhe na viagem dessa emoção Mata é proibido quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Um olhar fascinante que não para de iluminar Feito lua brilhante que parece me acompanhar Uma luz tão acesa que transforma tudo ao redor Uma doce beleza que faz a minha vida melhor Sua pele macia é o veludo da sedução Transpirando poesia no suor da nossa paixão Eu começo a sonhar que só existe você Dono dos meus desejos, não posso te esquecer Alito de champanhe que embriaga meu coração Faz com que te acompanhe na viagem dessa emoção Nada é proibido quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Enquanto viveu Enquanto viveu Enquanto viveu Enquanto viveu Enquanto viveu Alito de champanhe que embriaga meu coração Faz com que te acompanhe na viagem dessa emoção Nada é proibido Mata é proibido quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viveu 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 Olha a menina bonita que vai pro açude de pé no chão Lata na cabeça, uma canção singela no coração Olha a menina, você é raiz, filha do chão Sol que te queima, os olhos correndo na imensa Mãos pequeninas, boca pequena, olhar tomei de pele morena Andar maneiro de quem tu chegar, cortejando o cheiro de flor natural Diz quem é teu xodó, quem é teu amor O teu feitiço mistura o cantar da coruja no grito de dor Quem é teu xodó, quem é teu amor O teu feitiço mistura o cantar da coruja no grito de dor Olha a menina bonita que vai pro açude de pé no chão Lata na cabeça, uma canção singela no coração Menina, você é raiz, filha do chão Sol que te queima, os olhos correndo na imensa Mãos pequeninas, boca pequena, olhar tomei de pele morena Andar maneiro de quem tu chegar, cortejando o cheiro de flor natural Diz quem é teu xodó, mas quem é teu amor O teu feitiço mistura o cantar da coruja no grito de dor Diz quem é teu xodó, quem é teu amor O teu feitiço mistura o cantar da coruja no grito de dor Diz quem é teu xodó, mas quem é teu amor O teu feitiço mistura o cantar da coruja no grito de dor Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê pra ser Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tantos sonhos que eu é ser Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de baranda No quintal uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade A procura da mensagem Vou seguir na multidão Mas eu me retraio olhando Em cada rosto Cada um tem seu espelho Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na multidão Eu queria ter na multidão Eu queria ter na multidão No quintal uma janela No quintal uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na multidão 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 Tô calada de uma noite tão chuvosa O silêncio do meu quarto se rompeu Ao sentir a minha porta se abrindo Notei que um grudo de repente apareceu Sem dizer uma palavra foi chegando Senti alguém naquele instante me abraçar Ao lutar o abajur você falou Estou voltando como foi lindo novamente eu te amando Vivemos um grande momento de amor e ternura Loucura de um amor completo sem qualquer censura Foi quando o dia amanheceu que estava sonhando Sentindo a falta de você eu acordei chorando Vivemos um grande momento de amor e ternura Loucura de um amor completo sem qualquer censura Foi quando o dia amanheceu que estava sonhando Sentindo a falta de você eu acordei chorando Loucura de um amor Loucura de uma palavra foi chegando Sentindo alguém naquele instante me abraçar Ao lutar o abajur você falou Estou voltando como foi lindo novamente eu te amando Loucura de um amor e ternura Loucura de um amor completo sem qualquer censura Foi quando o dia amanheceu que estava sonhando Sentindo a falta de você eu acordei chorando Vivemos um grande momento de amor e ternura Vivemos um grande momento de amor e ternura Loucura de um amor completo sem qualquer censura Foi quando o dia amanheceu que estava sonhando Sentindo a falta de você eu acordei chorando 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 Legenda Adriana Zanotto